É difícil, às vezes não se entender, me reconheces, mas que a mim mesmo criei em algo que eu não vejo. Eu sei que o teu plano é perfeito, faz-me ver como tu me ves, faz-me entender e creer sem temer. Te suelto a meus sonhos, te suelto a meus deseos.